Hoje ao acordar, senti você em mim Um vento frio, me fez arrepiar Bateu uma saudade, mas logo levantei E ao olhar no espelho, vi você no meu olhar Você estava linda, mais bonita do que antes Uma joia rara, tão difícil de encontrar E quando eu quis tocar, você não estava lá Era apenas uma imagem, que se for no meu olhar No meu olhar, você sempre está E sempre estará, dentro do meu coração Sabe por quê? Sabe por quê? Ainda não te esqueci E não passo um só minuto Sem sentir você em mim Sabe por quê? Ainda sonho com você E me entrego por inteiro Por quê? Porque amo você No meu olhar, você sempre está E sempre estará E sempre estará Dentro do meu coração Sabe por quê? Sabe por quê? Ainda não te esqueci Ainda não te esqueci E não passo um só minuto Sem sentir você em mim Sabe por quê? Ainda sonho com você E me entrego por inteiro Por quê? Por que amo você Por que amo você Sabe por quê? Por que amo você Sabe por quê? Sabe por quê? Ainda não te esqueci E não passo um só minuto Sem sentir você em mim Sabe por quê? Ainda sonho com você E me entrego por inteiro Por que amo você Porque amo você Eu amo você Porque amo você